Assim corre outra vez meu coração Como você está? Sai daqui! O que vai fazer agora? Quem vai te ajudar? Me diz, quem? Quem? Gostou de ser heroína, não é? Gostou de se meter na vida dos outros? Hein? Hein? Estão frescas? Claro, veja São bem vermelhas Vermelhas como sangue Muito bem, eu vou levar nove Mas estas são um pouco mais caras Mas valem Boa noite Obrigado Boa noite Xerazade 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 Acorda, Xerazade 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 O urso 110 Por que não acorda? Ela está sedada O que é isso? Mas é muito gostoso, não é? Come tudo, tá? Deve ser a Xerazade. É o Sr. Onur. Alô, Sr. Onur? Benu, não fique assustada. A Xerazade está ferida e estamos indo para o hospital. Como? Mas o que foi? Eu não sei, ainda não sabemos. Agora estamos na ambulância e não fale nada para o Khan. Por favor, também não o leve para casa. A casa está um desastre. Um desastre? Foi tão ruim assim? Roubar alguma coisa? O que aconteceu? Não, por favor, não se apavore. Eu acho que lá só tem um pouco de sangue. O quê? Escuta, depois nos falamos. Quem era? Politrauma. Trauma crâniana. Não reage. Estamos a caminho. Quase chegando. Então, por favor, fiquem preparados. Por que ela não reage? O que está acontecendo? É por causa da sedação. É por causa da sedação. O que está acontecendo? Não aumentem muito. Então, cuidado, por favor, mais estabilizados. Vamos levá-la com cuidado, mais rápido. Minha pressão? Pressão 8 por 5. Onur, não me diga que ainda está a caminho. Beto, pergunte a Onur. Quanto tempo mais teremos que esperar? Sua mãe está cansada de esperar. O quê? Acidente? Aconteceu alguma coisa? Ah, entendi, querida. Entendi. Não, não, não. Não se preocupe conosco. Isso é mais importante. Diga, o que aconteceu, Beto? Eu posso fazer alguma coisa? Está bem, estima as melhoras. Diga, Beto. Aconteceu alguma coisa com o meu filho? Não. A Sherazade caiu da escada. Que horror. Ela caiu da escada. O Onur a levou para o hospital. Ela está sendo atendida. Ou seja, é muito grave. Eu não acredito. Como foram capazes de fazer isso? Não sei, Keren. Mas se acontecer alguma coisa com a Sherazade, eu vou matar Jaleel e o cara abaixo com minhas próprias mãos. Senhor Onur? Qual o estado dela? Foi muito golpeada. Não há fraturas, mas tem traumas múltiplos. O quê? Os órgãos vitais não foram atingidos. Não se assuste. Então ela está bem. Sim, foi fortemente golpeada. Mas não há nada grave. Esperamos que se recuperem em algumas horas. Tá, obrigado. Ela vai se recuperar. Ai, senhor. Eu sinto muito. Mas me conta, como foi? Ela escorregou? Não sabemos, Seval. O Onur não foi muito claro. E não perguntaram mais nada? Ele só disse que caiu da escada. Eu não sei. Pode ter escorregado ou perdido o equilíbrio. Eu não sei. Que tragédia. Mas como ela está agora? Não é para tanto, Seval. Por favor. Não sei como pode estar tão tranquila, Ferid. Sua Nora pode estar muito mal. E você diz que não é para tanto. Eu não acredito. Xerazade ainda não é minha Nora, Betu. Ainda não se casar. Além disso, o que quer que eu faça? Que vá correndo para o hospital? É o mínimo que você poderia fazer. E depois, devia ligar para o hospital para saber como ela está de saúde. Como não está preocupada? Claro que está. Posso tirar a mesa, senhora? Sim. Nós a pusemos à toa. Tudo bem, senhora. Não. Não foram os carabaches. Foi o meu vizinho. Vizinho de cima? Qual? O nome dele é Serkan. Um dia, ele bateu na esposa. E eu ajudei ela. Meu Deus, Xerazade. Como é possível? Esse tal Serkan é um que estava com uma jaqueta amarela? É. Cruzei com ele na escada. Calma, viu? Calma, não chore. Não chore. Foi horrível. Está tudo bem agora, Xerazade. Foi horrível. A senhorita Xerazade precisa descansar. Onur, espera. Me laga, Keren. Eu vou encontrar esse bandido. Não vai fazer nenhuma besteira. Me deixa. Onur. Keren, eu vou encontrar esse cara e eu vou matar. Você não vai me deter. Eu não vou te deter. Eu vou com você. Estou do seu lado. Por que vamos ficar aqui? A Bennu quis que dormíssemos aqui porque aqui os sonhos são mais bonitos. Onde está a mamãe? Ah, ela teve que fazer uma viagem de emergência. e disse que volta assim que terminar tudo o que tem que fazer. Quando? Amanhã ela vai telefonar. Daí ela te conta, tá bom? Tá bom. Bons sonhos. Abra a porta. Abra a porta. Senão eu arrumbo. Acho que não tem ninguém. Não adianta. Ele não está. Xerazade, está bem? Está bem. Obrigado. Eu o aviso quando ele voltar. Deixe seu telefone. É esse aqui. Ligue a qualquer hora. Está bem. Que idiota. Como alguém é capaz? Mas é um animal. Bennu, por favor, para com isso. Eu vou mandar alguém para limpar. Não, a polícia já viu o que tinha que ver. Eu vou tirar isso. Olha, Bennu, não fique assim. Como que é que não fique assim? Já saiu. Vamos comprar margaridas amarelas. E vamos plantar gerâneos no Jardim dos Fundos. E vamos plantar gerâneos no Jardim dos Fundos. Mostre-me essa aí. Pois não. São bonitas. Não, essa não. A vermelha. Isso. Toma. São muito bonitas. As mais bonitas para que combinem com a sua beleza. Vamos levar estas. Vamos comprar umas flores para a casa da Shirazade? Claro. Vamos comprar, sim. Que tal os gerâneos? Será que ela gosta? Compre estas vermelhas. São as mais bonitas. Está bem. Isso, esta também. Certo, sim. Vou ligar para ela. Podemos passar lá para deixar, se ela estiver em casa. Está bem, está bem, está bem. Está bem, está bem. Está bem, está bem. Alô? Sona Nadit? Sim, é você, Miribã? Sou eu. Oi, filha. Como vai? Eu estou bem. Aconteceu alguma coisa? É. A Shirazade está no hospital. Como? Aconteceu alguma coisa com o Kaan? Não, o Kaan está bem. Mas, dona Nadit, aconteceu uma coisa horrível. Horrível. Você só come e dorme. Não sente vergonha? Acordou irritada de novo, né? Eu não consigo acreditar, Aliquemal. Olha, realmente eu não acredito. Por favor, olhe para nós. Olhar o quê? O que foi? Você acha pouco? O seu pai está construindo um posto de saúde com o nome do filho que desobedeceu ele. A mulher que ele expulsou dessa casa há seis meses agora é tratada como uma princesa. E ele não para de falar naquele neto remelento. E você pergunta o que aconteceu? Muito bem, Aliquemal. Que belo jeito de começar o dia. Isso não te incomoda? Não, não incomoda. Shirazade é nora dele. E Kaan é o neto. Acostume-se, Fussum. Acostume-se. Não ouse levantar a voz para mim, Aliquemal. Senão não respondam por mim. Ah, é? Não diga. Escuta aqui. Eu ainda não perdoei você. Cuidado com o que você diz. Para mim, tanto faz. Se me perdoou ou não. O que disse? Sabe, se eu tivesse sido um pouco mais inteligente, não teria feito inimizade com meu irmão por sua culpa. Você tornou minha vida impossível. Aliquemal! Quem você pensa que é para me dizer isso? Não. Ela está dormindo. Você espera aqui. Sim, senhor. Tudo bem. Pode deixar comigo. Agora entre. Você é o Serkan? Sou. E você quem é? Fique em pé, seu traste. Fique em pé. Por favor. Por favor. É assim que você bate nas mulheres, é? Seu covagem. Eu não queria. Eu não queria fazer nada disso. Por que você não bate num homem? Não. Vou matar quem fez isso. Ou deixe de me chamar Burhan em Vilhaoglu. Não se preocupe, senhor Burhan. Alguém já se encarregou disso. Como? Quem fez isso? Kherazade, filha. Vocês vieram? Kherazade, como é que você está? O que aconteceu, filha? Como souberam, a Mirban contou. Kherazade, que Meliante fez isso? Oi. Como vai, senhor? Olá, senhor Honor. Como vai, senhor Burhan? Muito bem, obrigado. Já foi resolvido? Foi. Quando você vem, mamãe? Tenho que ficar, filho. Uma semana. Você está muito longe? Um pouco. Estão em Londres, meu amor. O que quer que eu leve para você? Não, não quero nada. Só quero que volte. Escuta, seja bonzinho, tá bom? Coma toda a comida. Sim, eu comi. Eu como toda a comida. Isso mesmo. Beijinhos para você. Beijos para você. Deixa eu falar com ela, Kher. Alô, Sharazade? Como está, Mirban? Estamos bem. E você, como está? Termina primeiro. Eu já terminei. Kher, eu também. Kher, vamos. Kher, vamos montar o trem? Vamos. Ah, senhor, louvado seja. Vamos levar as crianças para passear essa noite? Onde você quer ir? No parque de diversões. Ah, mas que boa ideia. Sempre você e suas maravilhosas ideias, né, Gany? Ah, mas por que, Fussu? Aliás, as crianças iriam adorar. Não é mesmo, burra? Claro que sim. Vamos a um lugar onde as crianças se divirtam. Põe isso. Ah, tá. Meninas, vamos ao parque de diversões? Vamos! Vamos! Tá melhor, não tá? Minha vida. É minha tia Betu. Fala, tia. Querido, como vai a Sharazade? Melhor, tia. Já tá consciente. Que bom. Quero que ela melhore para que eu possa conhecê-la. Obrigado, tia. Ela desejou melhoras. Espere que a sua mãe também quer dizer alguma coisa. O que está fazendo? Tome e apenas deseje melhoras, não seja chata. Honor? Oi, mãe. Honor, espero sinceramente que ela se recupere. Obrigado. Como ela está? Sharazade melhorou? Melhorou sim. Agora ela já tá bem melhor. Ótimo. Gostaria de falar com ela. É... A Sharazade tá dormindo. Eu ligo depois, tá bom? Tá. Obrigado por se preocupar. Boa noite. De nada. Espero que passe uma boa noite. Você sabe que jamais gostei de coisas impostas, Beto. Você ia ligar se eu não ligasse? Dei 24 horas para que ligasse e perguntasse como ela estava e você não fez isso. Eu tinha razão ou não? Por acaso você vai me dizer o que tenho que fazer? Feride, eu... Sei que não é da minha conta, mas no seu lugar... Iria visitá-la. Tem algo mais a dizer? Acho que não é pra tanto. Feride, por favor. Pelo menos mande flores pra ela. Gani, segure bem o Kaan. Cuidado com o Kaan. Fique tranquila, não vai acontecer nada. Ora, por favor, burra. Ele está sob nossos cuidados. Nadine. A moça que é amiga da Xerazade... A senhorita Bennu? Sim, Bennu. Ela disse que a justiça já havia sido feita. Oi! Como acha que fizeram isso? Será que o senhor Onur fez alguma coisa? Acho que sim. Que bom, mas ele não tinha porquê. Então por que será que ele fez isso? Por que não faria? Atacaram a arquiteta mais famosa dele e acham que vai ficar assim? Não está muito frio, não é? As crianças não vão ficar doentes. Fique tranquila. Papai! Papai! Eu queria que essa semana durasse uma eternidade. Por quê? Bom, porque daqui a uma semana o Kaan vai embora. Babá! Mas ele vai voltar, não se preocupe. Já pode desfrutar do seu neto. Agora você pode vê-lo quando quiser. Mamãe! É, estão se divertindo, né? Ai, meu Deus. O que foi agora? O que aconteceu? Olha só o Trim se perder. É possível que amanhã façam uma universidade com o nome dele. Para você, tanto faz. Dormi muito tempo. Não, só um pouquinho. O que foi? Estou com sede. Pronto. Melhorou? Honor. Fala. Pode dar a minha bolsa, por favor? Para que quer a sua bolsa? Eu quero o espelho. Deixa o espelho para lá. Descansa. Por favor. Serasade. Honor. Por favor. Quero ver o meu rosto. Meu Deus. Obrigado.